Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu jorrinha. Na noite desta quinta-feira aconteceu mais uma eliminação em A Fazenda. Marcos Mion revelou que foi a maior votação de todas as edições de A Fazenda. E que teve meio bilhão de votos e foi a maior votação da história de A Fazenda. Biel foi o primeiro salvo de A Roça e em sua volta, a Stefani fez uma cara de espanto e as meninas não comemoraram, somente Thaís que comemorou. Jojo fez uma cara que não gostou nada nada. Já Rodrigo foi eliminado de A Fazenda com 25,62% dos votos. Biel obteve 32,73% dos votos e Raíssa com 41,64% dos votos. A reação de Rodrigo foi inesperada pois ele disse que era seu grande sonho e ele ficou muito triste e sem entender o motivo que levou a sua eliminação. Bem no dia do seu aniversário ele foi eliminado de A Fazenda. Agora mesmo Jojo Tordinho disse para Matheus que queria tanto que Biel saísse, mas ele não saiu. E você, o que você achou da eliminação de Rodrigo e a permanência de Biel e Raíssa? Tchau. Tchau. Tchau.